Oi pessoal, aqui é a professora Renata Valim e nesse vídeo eu vou explicar a pronúncia de talk, talk, come. Nessas três palavras nós não pronunciamos a letra L. Talk, talk significa falar, conversar. Talk, talk significa giz de escrever na lousa ou num quadro negro. Calm, calm significa calmo, keep calm and carry on. Mantenha calma e siga em frente. Espero que tenha gostado da dica de hoje, se você gostou deixa o seu like, se tem sugestões para um próximo vídeo é só deixar aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.